Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. Estamos abrindo mais um Tinti que a gente, um programa feito em parceria entre estas as TVs comunitárias e que também é exibido pela internet. Você pode assistir este programa ou toda a nossa programação através do nosso site tvcbh.com.br e também poderá assistir de qualquer tempo alguns dos nossos programas que ficam permanentemente no YouTube. O nosso convidado de hoje nos foi sugerido ou trazido, na verdade, por um nosso companheiro da TV comunitária de Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette, o companheiro Everaldo Gomes, que está aqui em nossos estúdios prestigiando esta gravação, que será exibida também lá em Conselheiro Lafayette. O convidado nosso é o Francis Morton, que é uma mistura de belga com holandês, que já morou em contagem, fiquei sabendo, que fez parte do negócio chamado Pades Operários, que já foi militante do Cid Ute, que já fez mil e uma coisas e que continua fazendo. Mouton, é uma satisfação recebê-lo aqui em nossos estúdios. Prazer é todo nosso, Didi. Ok. E antes que eu me esqueça, meus agradecimentos antecipados ao Everaldo por continuar prestigiando aqui o trabalho da TV comunitária de Belo Horizonte, a Associação Mineira de Canais Comunitários e de Cidadania que estamos constituindo aqui no Estado de Minas Gerais, da qual ele faz parte como dirigente da TV Conexão Gerais. Bom, o nosso convidado, como eu disse, é uma mistura de belga e de holandês, é que ele chegou de repente, estava de conselho na Lafayette, quando tomava um cafezinho, falava não dá mais tempo, não, vamos direto para o estúdio. Como é que é? De onde é que você veio, Mouton? Eu nasci na cidade de Ieper. Ieper. Isso, na Bélgica, no norte de um país muito pequeno, a gente anda 250 quilômetros, já está em outro país. Daqui talvez até lá de Sete Lagos, não é? E são 10 milhões de habitantes. Eu nasci numa família de agricultores. E cedo, eu queria fazer alguma coisa a serviço do meu irmão, principalmente, pensava muito nos estrangeiros. Nós, na capital de Bruxelas, apesar que a gente morava no interior, mas na medida que eu fui fazendo estudos fora, eu fiquei conhecendo os africanos, os maroquinos, muita gente veio de fora e eu percebi que faltava uma interação entre a população da minha nação com as pessoas que vêm de fora trabalhando e, muitas vezes, fazendo trabalho sujo. Olha, tem gente assim, hein? Tem onda que a gente pensa, mas será que só dá corrupto no Brasil e no resto do mundo? Só tem bandido diante de tantas falcatruas anunciadas, verificadas, tantos assaltos, tantos atos terroristas, pilantragem política. Não, tem muita gente séria no planeta Terra. Tem muitos missionários. Olha, eu estudei graças a missionários holandeses, que saíam, vinham para o Brasil, largavam suas famílias, iam para o interior mais distante aqui no nosso caso de Minas Gerais, criavam ginásios, escolas e tal. Eu tive padre holandês, que falava bem embolado, não é como você não. E que dava aula de português para a gente. E aulas excelentes. Então, tem muita gente, felizmente, felizmente, bem intencionada e que se preocupa com... Quando ele falou irmão, eu achei que era algum irmão dele, que ele estava precisando dar uma mão. Não, irmão, irmão somos todos nós. Isso mesmo. Por isso você veio para o Brasil. Então, eu... Deixou a cerveja boa lá de buchinha. Ah, mas continua lá. Ah, continua lá. O senhor está convidado. Está boa. Eu ingressei numa congregação religiosa, se pegar a tradução do latim, são os missionários dos operários, e lá na Bérgica, quase todos os nossos padres e irmãos leigos trabalham em escolas técnicas, que na época era a forma de profissionalizar o trabalhador e valorizar o futuro dele. Mas eu não queria dar aula, apesar que até hoje estou dando muitas aulas aqui. Mas eu pensava muito como eu poderia estar a serviço das famílias mais carentes daquela classe trabalhadora. E os nossos irmãos belgas, que estavam aqui no Brasil e também na África, iam aparecer lá nos nossos retiros internacionais. Fiquei conhecendo e fiquei meio curioso. O que é que eles estavam fazendo aqui e lá na África? E arranjei aí num jeito brasileiro, mas depois que fiquei sabendo que era um jeito brasileiro, uma forma de chegar aqui. Sim. Fiquei um mês de férias, fiquei conhecendo o trabalho deles. Em 79, último dia, quase não consegui sair de Lafayette para pegar o avião em Confins. Porque os ônibus da Via Assunçano eram pedrejados quando chegavam aqui em Belo Horizonte. Mas isso foi no penúltimo dia. No dia mesmo que eu já tinha arrumado até carona, os ônibus saíam e nós viemos. Quando cheguei aqui em Belo Horizonte, eu vi muita gente em caçambas, caminhões, em pé com ferramentos, gritando. E essa imagem ficou, eu levei para a Bélgica e pedi aos meus superiores o mais rápido que pudessem me transferir para cá. Na verdade, esse foi o motivo. Um outro motivo também foi o calor humano do brasileiro. Era na época das festas unidas, as meninas me chamavam para entrar na roda. Então, é lógico, eu mexo muito com o europeu. Claro, claro. Mas não era o motivo suficiente para eu tomar uma decisão e pedir para vir para cá. Os meus superiores falaram, você é muito novo, é muito perigoso você ir para lá agora. De repente, poderia estar sendo desencaminhado. Então, você termina os seus estudos. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Eu tinha terminado a filosofia. Eu ia entrar no novo viciado e logo em seguida fazer a teologia. E assim foi feito. A gente obedece quando a gente faz parte de um grupo que a gente quer pertencer. E um ano antes, o pessoal já entendeu que poderia estar até ajudando na formação dos jovens que queriam ingressar na congregação. A única coisa que eles queriam é que eu me ordenasse como padre. E eu fiquei muito em dúvida, porque a gente participou de algumas aulas comunitárias, de várias congregações em Louvain, onde que eu entendi que o sacerdócio era um serviço a mais. Mas o principal era estar presente com o religioso no meio dos católicos e inclusive tentar de resgatar a união dos cristãos. Isso me chamou a atenção. E eu falei, olha, eu prefiro ver lá no Brasil se precisa do padre. Quando eu cheguei aqui, estava cheio de padre. Está sobrando padre. Para mim estava sobrando padre. Aí eu pensei, é melhor fazer um trabalho de base, preparar as pessoas quando participem de alguma liturgia ou de algum encontro, ou principalmente de todas aquelas pastorais, naquela época era mais movimentos, de igreja, para que eles realmente participem com alguma cabeça um pouquinho mais voltada para o social. Aí foi nadando e abraçado. Ok. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Foi. Agora, quer dizer, então você é um religioso, você não pertence a uma ordem religiosa. Você não se ordenou padre. Não ordenei, mas eu pertenci à congregação religiosa. Foi teologia. É professor de teologia. E veio direto para a conselheira da FAEA. Eu passei em contagem, porque a casa de formação era aqui em contagem. Então, eles me colocaram junto e eu também não falava direito a língua. Então, eu fui para a PUC fazendo duas coisas. Acompanhando os estudantes de filosofia e eu mesmo fazendo uma adaptação do meu curso de filosofia de lá para poder ser professor. Ok. Então, esse aí é o nosso convidado de hoje, que é convidado meu e convidado do Everaldo Gomes, dirigente da TV de Conexão Gerais, de Conselheiro Lafayette. Ele é professor em dezenas de escolas. Me mencionou aqui um movimento que me chamou a atenção, porque rememorou meus tempos de estudante. Eu fui, quando secundarista, eu fui iniciado na GEC, Juventude Estudantil Católica. Ao ingressar na faculdade, eu fui iniciado pela JUC, Juventude Universitária Católica, que fazia parte da ação católica, que era um movimento de leigos, de gente que tinha preocupação com o irmão, com o próximo, que queria uma sociedade mais justa, mas que não pertencia ou não queria pertencer ao clero, embora recebesse orientação de vários padres da época. Tivemos uma influência muito grande aqui em Minas, dos dominicanos. Aqui já estão bastante atuantes, como foi Beto, que está por aí. É porque o Muton mencionou que ele criou choque lá em Conselheiro Lafayette, que no meu tempo era Juventude Operária Católica. Tem isso, isso, lá em Conselheiro Lafayette? Olha, nós, os jovens ficaram adultos e hoje fazem parte da antiga C.O., que hoje chama Movimento de Trabalhadores Cristãos. A Anjoque, eu, na verdade, eu formei, enquanto eu era seminarista, eu formei dentro da Juventude Operária Católica, porque o responsável meu era, tipo, um responsável, coordenador religioso daquele movimento. E foi muito interessante como que as forças externas nos guiam. E eu, logo naquela cidade centróide, onde eu fazia o seminário, a Anjoque tinha duas tendências na minha terra, lá na Bélgica. Uma tendência mais sindicalista e uma mais religiosa, apesar que todos os dois eram católicos. E aí foi um outro mundo que abriu para mim, porque eu, do interior do país, onde só tem duas mil habitantes, apesar que tinha estudado fora, e eu não conhecia esse lado da luta pelos direitos de quem fosse. Então, a minha formação, quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que aqui tinha muita coisa para ser feita. É um dos motivos que eu vim para cá. E aí eu percebi que a juventude, ela não tinha, o máximo que ela tinha era ajudar na igreja católica, às vezes no coral, em uma leitura, mas não tinha uma formação. Então, nós temos muitos movimentos, seja na igreja ou fora da igreja, são mais massivas. A Anjoque, ela se preocupava com a formação de militante, no sentido de ele contribuir futuramente em um órgão sindical ou na empresa, na fábrica, para que realmente entendesse o que estava acontecendo na desigualdade, como que poderia estar realmente defender os irmãos, de ter os seus direitos garantidos. Isso me atraiu muito. O Flávio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, e, num minutinho, a gente volta, vamos continuar esta conversa sobre o trabalho do Francis, que é, na verdade, um missionário, continua missionário desde a década de 70, desenvolvendo um trabalho social muito grande em Conselheiro da Faeta. Nós vamos saber disso já, já. E aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Não tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma para ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Retornamos com Gente que é Gente. Um programa gravado nos estúdios da TVC-BH em parceria com as TVS comunistárias de Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. O nosso convidado de hoje é de Conselheiro Lafayette e nos foi sugerido pelo diretor da TV Conexão Gerais de Lafayette, que está presente em nossos estúdios, o companheiro Everaldo Gomes. Nós estamos conversando com o France Muton, um belga que deixou o seu país para tentar prestar serviços aos povos necessitados de outros países. Está aqui desde a década de 70, reside em Conselheiro Lafayette, ali desenvolve um trabalho social muito grande. Ele é ex-membro da congregação dos padres do trabalho. O Muton, na área social, o que você destaca como missionário, como militante a favor dos menos favorecidos na região de Conselheiro Lafayette? O meu primeiro trabalho foi num lugar que chamava Risca Faca. Risca Faca? É, ficava atrás de uma igreja que o nosso padre Cornelio, holandês, tomava conta e como eu não era padre, então eles tinham que arrumar outro serviço para mim. Eu acompanhava os jovens e tudo que era pepino também. E aí, essa comunidade tinha várias questões, vários problemas. Uma que as crianças não iam para a escola, outra que virava uma semana, tinha morto. Já tinha retirado a prostituição, que era logo atrás da igreja, e pedia para a gente levantar a comunidade. E eu, também numa época de festa junina, eu procurava algumas lideranças e colocamos a festa junina para funcionar. Porque a pinga era muito fácil de achar, e as bananeiras, e o bambu, e realmente foi a primeira festa junina naquela comunidade. Sobrou o dinheiro, eles queriam empurrar para mim para guardar, para alguma eventualidade. Falei, não, assim não funciona, não. Vamos reunir a primeira reunião, vamos fazer uma associação, o dinheiro vai para a conta da associação, e vamos discutir as necessidades da comunidade. O senhor que tomava mais à frente, que era do Congado, falou, ó, eu já sei o que está precisando aqui. Quando morre uma pessoa, é uma peleja para enterrar essa pessoa. Não tem caixão, não tem quem paga o caixão. Falei, o senhor Silvio, para caixão não vai valer, não. Vai precisar de arrumar outras coisas que são necessárias. Aí a dona Conceição falou assim, uma fortuna, o senhor depois chegou a trabalhar em uma escola infantil, o que está precisando é que escola. Falei, aí mudou, mudou a história. Então vamos nós, e assim a gente foi organizando a comunidade, não era rede de esgoto na rua, rede de esgoto aberto, cobrando da prefeitura, e eu nunca ia sozinho na prefeitura. Tudo tinha que ser junto com pessoas de lá. Era uma peleja. A comunidade tinha que fazer. Tinha que estar junto. E o prefeito olhava para mim. Falei, não, é com eles. Então acredito que o trabalho social é você fazer as pessoas falar o que precisam e acompanhá-los a chegar onde precisam. Acho que o trabalho principal é esse. É, porque só dá as coisas, é só se acomoda, cruza os braços, só tem que me preparar o prato para mim, para que eu vou aprender a cozinhar, vou fazer, plantar e tal. Realmente é um raciocínio muito interessante. Mas com esse trabalho de conscientização, de participação da comunidade, você chegou a realizar, ou promover, ou ajudar na realização de alguns mutirões de construção lá, sabe? É, no início, já tem um tempo lá em Conselho de Lafayette, quando eu saí aqui de contagem, em Conselho de Lafayette, a gente visava congressos da juventude, que eram muito concorridos, para a gente puxar jovens, lideranças para jovens, e a gente visava a formação de associações, depois virou até mais questões ambientais, mas no início era mesmo para o bairro poder chegar. ficar no órgão público e ser respeitado como entidade. Isso fez que, depois de alguns anos, a gente trabalhou mais, ou a gente focou mais, a questão da moradia. Houve um ano que eu fiquei pensando. O principal deveria ser o emprego para a pessoa, porque tendo um emprego, a servir. E eu cheguei a uma conclusão que era mentira. Quem que ganha um salário mínimo vai ter a própria casa na sua vida. Um dia. Não vai ter. Nunca. Então, quando eu cheguei nessa conclusão, naquele ano, nós começamos a fazer o promoradia. Já tinha arrumado muitos amigos, seja do seminário, seja de onde que a gente, nos bairros, onde que a gente militava, e tinha pedreiros, tinha muita gente ligada à questão. Inclusive, 20 anos atrás, era um problema seríssimo. O aluguel matava a pessoa. De fome. E aí, nós começamos a ter um modelo da pessoa sair do aluguel, ir para um barraco muito ruim, que a gente chamava de casa de passagem. Um cubico. É, só para ficar lá um ano, o máximo um ano, nesse meio tempo, naquela época ainda era fácil você achar um lote, alguma coisa perdida, por aí, sabe? Ou, às vezes, os parentes tinham espaço, aí faziam um documento, né, que passava para a família necessitada. E quando eles não pagavam o aluguel, esse aluguel ia para a caixinha comum. Quando tinha, passava de uns 4, 5, 6 meses, tinha um certo valor, a gente, para a família perceber a seriedade e as vantagens, a gente dobrava aquele valor de material de construção. Aquela outra metade vinha de fora, vinha da Bélgica. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Você buscava também auxílio entre amigos ou instituições da Bélgica? Nós conseguimos, no início, eram familiares, né, porque sabiam do nosso trabalho, apesar que a gente tinha muito pouco contato, nunca fui muito de voltar, de olhar para a Bélgica. Mas, de 3 em 3 anos, a gente chegava lá, fazia um encontro, prestava conto com fotos e tal. Realmente, o povo lá é muito, ajuda muito mesmo. É só entender que tem uma pessoa séria no meio. Mas o interessante é que eu consegui, com o governo belga, naquele lugar de risca-faca, 60 famílias, eram mais ou menos 200 famílias, 60 famílias, inclusive veio também uma belga, uma enfermeira, mas que queria fazer o trabalho mais preventivo. Ensinou as senhoras, mexer com pomadas, feito de plantas e assim. Naquela época, ela contava 60 famílias, sem banheiro. Então, fizemos um projetinho, e lá a Bélgica não é dividida em estados, é províncias, porque é muito pequeno. Cada província também tem um governador. Então, eles liberaram o dinheiro para 60 banheiros. Só que aí, era combinado. O material vinha aos poucos, e cada etapa tinha que estar acompanhado com alguma mudança na casa. Por exemplo, o armário de roupas, normalmente, não tinha prateleiras. Eram as roupas, um em cima da outra, então, tinha que dar um jeito para organizar. Ou na cozinha, as baratinhas faziam vantagem no meio da louça. Então, a louça tinha que estar pendurada em algum lugar, como preguinho que fosse, para ter mais acompanhamento, higiene. E assim, a gente foi fazendo os banheiros. E a outra etapa foi para fazer mais ou menos 50 casas. Aí, já foi um pouquinho afastada daquela comunidade, mas tinha que passar por ela. um terreno que foi comprado com dois terços de emendas parlamentares estadual e um terço, como os valores estavam aumentando, tivemos que buscar lá na Béssica. E aí, a própria associação de bairros, ela foi selecionando as famílias que teriam direito, a prefeitura cuidou da papelada e aí, o pessoal foi fazendo mutirões. Ô, Flávio, tá. Você, como pessoas que têm essa, vamos dizer, essa sede de trabalhar pelo bem de uma coletividade, especialmente pelos menos favorecidos, acaba caindo em uma atividade política. Aliás, a gente, o homem é um ser político. Desde a hora que acorda ou que nasce, ele já está realizando alguma coisa que tem a ver com a política. O seu caso não é diferente de muita gente, muitos mencionados que a gente conhece. E eu não vou perder essa oportunidade, apesar do nosso tempo estar esgotando, a gente fazer duas perguntas assim, de estar, você, você como europeu, agora com essa questão tão violenta lá, com o afastamento do Reino Unido, da União Europeia, o que você acha disso? Vai acontecer mesmo o rompimento? Isso é bom ou ruim para os europeus? É ruim, mas a Inglaterra, Reino Unido, sempre foi muito especial, não cabia na verdade nessa união, porque ela não tem essa visão coletiva, ela tem mais uma visão americana, de querer estar na frente. Não tinha muito a ver com... não tinha, não tinha, mas apesar que a gente mora muito perto, a 20 quilômetros existe um túnel que desce debaixo do mar do norte e a gente está na Inglaterra. E não tem nada contra os meus irmãos lá da Inglaterra, mas eles são muito voltados para eles, com eles. É, individualista, mais frio, talvez. Bom, você já foi candidato a vice-prefeito aí, conselheiro Lafayette, e algo que eu fiquei sabendo é pré-candidato a prefeito nas próprias próximas eleições municipais pelo Partido dos Trabalhadores. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta de o que está acontecendo com o impeachment da presidenta Dilma é golpe ou não é na sua visão? É um golpe de todo tamanho que nunca ninguém nesse planeta viu, porque é feito por pessoas não confiáveis. Então, porque às vezes pode ter motivo, a gente já, pela história do Brasil, a gente já viu que às vezes uma pessoa percebe que está indo para um lado errado, mas aqui foi mesmo para bancar ou para proteger bandidos. Pois é, mas nessa situação onde tem uma operação na Lava Jato que só tem como alvo a extinção do PT ou a prisão ou a colheração de qualquer pessoa que tenha passado pelo menos na porta de uma sede do Partido dos Trabalhadores, aliás, que ainda na madrugada desta noite em São Paulo foi apedrejada depois de, poucos dias depois da Polícia Federal ter feito uma música e apreensão à sede da sede nacional do Partido dos Trabalhadores que para mim, eu já comentei isso aqui, a sede de um partido numa democracia tem que ser considerada tanto mais que um templo religioso sagrado, o Partido Político dentro da democracia é um tempo sagrado. Bom, apesar disso, com todas as dificuldades que o Partido dos Trabalhadores está tendo e vai ter, você vai se candidatar a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Conselho de Lafayette, tem alguma chance de vitória? A chance é da equipe, Odidi. Nós estamos com vários partidos discutindo o meu nome ou um outro nome possível. Você é pré-candidato. É, isso mesmo. Então, na verdade, eu não tenho nenhum interesse próprio, o meu nome foi sugerido pelo nosso partido, mas como estamos encontrando com outros partidos, estamos inclusive também com um ex-prefeito nosso que eu trabalhei, foi até um custo para ele me chamar porque eu entendi que eu só queria pegar alguma coisa difícil, porque coisa que está funcionando, não é por isso que eu vim para o Brasil. aí me entregou o meio ambiente, falou, nunca mexeu com o meio ambiente aqui na cidade. Eu pensei muito, falei, eu queria mexer com o povo, mas tudo bem, o meio ambiente, talvez, é importante para nós todos. E aí, no último ano, acabou me chamando como secretário de governo, aí eu aprendi muito, aí o povo passava mesmo por mim. E eu percebi que a gente pode fazer uma diferença. Ô, França, é uma pena, mas o nosso tempo está esgotado, eu me entusiasmei, falei mais do que devia, mas eu desejo muito sucesso a você, no seu trabalho, de seus companheiros, da comunidade conselheira Lafayette lá, tá? Agradeço, Didi, a TV Comunitária, que é uma forma de resgatar e democratizar a mídia, contra essa mídia golpista, então eu estou muito feliz de ter essa oportunidade e ver como vocês estão bem estruturados. mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, como reino Everaldo, por sua colaboração na produção deste programa e por sua presença aqui em nossos estúdios. Eu quero fazer um agradecimento em especial aos telespectadores de Conselheiro Lafayette, que assistem a este programa através da TV Conexão Gerais. Agradeço aos telespectadores de Sete Lagoas, de Ipatinga e de Ueraba. E até a próxima! Música 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 Música